Bem vindos a nova série de Dragon Block C, eu sou do mal e o Pieta é do bem, e nós estamos em um mod exclusivo totalmente em português E o primeiro que conseguir finalizar o mod pack e derrotar o inimigo, vence o torneio Pode ter certeza que eu vou ser o Sayajin Rose mais forte de todos E pode ter certeza que eu vou ser o Sayajin Blue mais forte de todos E eu não quero perder pra ele de forma nenhuma, e sim, como escutaram, eu vou ser um Sayajin Rose Mas tem algo diferente dessa série, não é apenas outra série de Dragon Block C Mas antes, eu preciso me criar, e eu quero um cabelo diferente, e talvez esse grandão fique legal Eu vou ser um Sayajin, e vou ser um guerreiro E a nossa jornada se inicia agora As missões do Dragon Block C, normalmente elas são em inglês, mas eu mesmo traduzi o mod pack por completo Mas se a gente ver aqui no modo saga, as missões são totalmente em português E a primeira missão é da saga do Imperador Pilaf Só que antes de eu começar a fazer as missões, eu quero estar um passo a frente do Petrinho Então eu tô indo direto nesse bioma daqui do lado, que é onde aparecem dinossauros Sério, a carne deles é a melhor carne do mod Então eu já quero logo pegar uma carne com eles, pra gente conseguir ficar mais forte Ah é, quase que eu me esqueço de algo muito importante Eu tenho que carregar meu ki, então eu não fico com força Pronto, agora vamos conseguir algumas carnes Não vai dar muito certo não Vamos ficar aqui nas ovelhas por enquanto Tá, deu pra juntar uma quantidade legal de carne, só que ela cru não funciona muito bem Então eu acho que eu vou assar elas Só que primeiro eu preciso ter os equipamentos pra isso Agora é só terminar fazendo isso daqui e assar os nossos alimentos Uma coisa séria no Dragon Block, sem comida não rola Então a gente precisa de comida em todas as partes Essa comida de longe não vai ser o suficiente, mas pelo menos eu não vou ficar sem alimento por enquanto E a nossa primeira missão da saga é do Imperador Bulma e as esferas do dragão Você conheceu Bulma? Uma jovem que quer reunir as esferas do dragão Ela tem um radar que aponta para o mar Explore o oceano até encontrar alguém aqui tenha um A gente vai ter que falar agora com o Mestre Kami Porque no oceano é onde fica aquela casinha dele E eu preciso de alguém que tenha a esfera do dragão E com certeza é ele O único problema é que eu não sei voar ainda Eu não tenho nem a esfera do dragão Então fica meio difícil chegar até o Mestre Kami E é por isso que primeiro eu vou naquela torre dali Aonde o Pietrinho já está até chegando Olha quem pilantra Por que não eu consigo alguns itens E já estamos quase chegando lá Mas o melhor de tudo é que essa noite que a gente está É lua cheia Então dá para eu virar o Osaru Pode não parecer Mas o Osaru, ele tem um poder gigantesco E vai ser muito útil para a gente Vamos pegar aqui Olá, fico feliz em vê-lo Uma vez por dia posso conseguir uma semente dos deuses Eu quero essa semente dos deuses e uma nuvem voadora Por enquanto eu não consigo aprender as habilidades de pulo ou voar Mas com a nuvem voadora A gente consegue ir atrás do Mestre Kami E como a própria missão disse Eu tenho que ir para perto do mar Só assim a gente encontra aonde fica a casa do Mestre Kami E eu fiquei por um tempo andando para encontrar o Mestre Kami E eu tive uma ideia Eu acabei de criar uma Nature Compass Que eu acho que é mais fácil de encontrar o Mestre Kami Com ela eu posso encontrar todos os lugares Só seguindo aonde ela leva E o lugar que eu preciso ir é o oceano E aqui está o bendito que eu preciso O oceano Ele está a 500 blocos daqui Nossa, eu estava totalmente longe Eu vou usar a minha nuvem voadora Eu chego com ela bem mais rápido do que eu chegaria andando mesmo Então eu voei com a nuvem voadora até lá E dá para ver que realmente é um baita oceano Talvez seja aqui o lugar aonde o Mestre Kami está Então o que eu tenho que fazer é entrar nesse oceano daqui E quanto mais água tiver é melhor para eu estar encontrando ele O único medo que eu estou é que esse oceano não é tão grande Então talvez ele não esteja nesse Mas a esperança é a última que morre Tomara que ele esteja aqui dentro Eu só preciso achar ele agora E depois de muito tempo Olha só o que está ali na frente Nem estou acreditando nisso A primeira missão já foi quase impossível Que era encontrar o Mestre Kami Mas ele está ali E eu espero que no mínimo ele me dê um pouquinho de TP Porque da forma que está não dá não Já vamos chegar lá embaixo E está ali o nosso careca mais preferido de todos Vou lhe ensinar se vocês me trouxeram umas Você sabe Bom, a gente tem que levar A gente sabe que ele gosta E ele também ensina algumas coisas que eu posso aprender mais para frente E aproveitando eu vou pegar um pouquinho de peso aqui com ele Porque depois eu posso estar usando esse peso para terminar Oh, 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 quem está aqui Safado O que você quer ou o que você está fazendo aqui, Feuzo? Nada não Estou vindo aqui fazer minha missão Eu também vou fazer minha missão Fica lógico, senão você toma um tapa na cara aí Sai Fora E pronto, pegamos o nosso peso da tartaruga E agora Olá, obrigado por encontrar minha tartaruga Agora a gente pode falar com ele Pronto E a missão dele foi completa Liberou a próxima E em toda missão que a gente completa A gente pode escolher o nosso lado E como eu quero virar o Super Saiyan Rosé Eu vou colocar para o mal E eu ganhei agora a nuvem voadora negra Que por sinal, é a nuvem voadora do mal E eu posso sair usando ela Para fazer a nossa próxima missão E olhando ali em cima No canto esquerdo Dá para ver que a minha cor está até mais Um pouco mais escuro, um pouco mais dark E está na hora de testar se meu poder realmente está bom Para fazer isso Eu vou ter que completar a nossa próxima missão Yanti aparece do nada e ataca você Derrote-o Mas se eu brigar com Yanti Eu quero fazer um treinamento Para ver se a gente consegue Começando pelo box aéreo Esse aqui é um pouquinho mais complicado Mas talvez a gente consiga É só eu sair clicando com as letras Enquanto elas estão passando Assim a gente vai juntando o poder E eu posso pegar os TPs depois Mas o único problema é que eu não posso ficar errando Então quanto mais acerto Mais TP eu ganho Pronto, já peguei aqui Vou dar endgame E vou pegar os TPs que eu posso estar pegando Além disso Eu também posso treinar o Concentrate Ou o Clone das Sombras Mas nenhum deles é meu interesse agora Porque eu tenho uma estratégia infinita Para farmar depois Então agora Eu vou tentar brigar com Yanti Ele é forte Mané 2 não A gente consegue ganhar dele Numa pancada Vem cá Yanti Já foi Perdeu pra gente Tamo forte Deixa eu recuperar aqui a minha vida E completar a missão Pegando para o mal Assim eu ganho o TP E eu já estou Com 39 de TPs Por enquanto Eu vou aumentar um pouquinho No nosso Dex Com ISTR E eu vou ficar equilibrando Entre esses três Porque assim a nossa vida O nosso dano A nossa defesa Vai sempre estar aumentando A nossa próxima missão É relacionada A gangue do Pilaf Depois de viajar Por algum tempo Você avista três pessoas Que estão interessadas Em roubar a esfera do dragão De outras pessoas Derrote-os Rapaz Eu vou ter que brigar Com os três agora O mestre Pilaf Amar e o outro Tá mas acho que a gente ganha Essa batalha Eles não são tão fortes assim Principalmente o mestre Pilaf Ih já foi Eles são fraquinhos Cara Normalmente Para o mal Agora complicou Porque depois disso Eles usam a forma robô deles Igual aqui fala Eles trazem poderosos robôs Para derrotá-los E eu acho que talvez A gente consiga ganhar deles Na batalha Eu só preciso comer Bater e afastar Precisa ficar muito perto Ferrou Tá vamos afastar deles aqui Ativar o nosso turbo Para ganhar deles na batalha Já foi o primeiro Já foi o segundo E ficou faltando agora Só o terceiro Que deve ser a Mai A gente ganha dela tranquilo Pronto É Eu acho que ser do mal Tem suas vantagens Gente pode pegar de novo A missão para o mal Agora A próxima missão É derrotar todos os mechas Combinados em um Mas eu acho que essa Eu não consigo ainda Então Chega a hora de usar O poder máximo Dá para vocês verem Que ali no canto Está aparecendo o símbolo de lua Isso porque é lua cheia Então eu consigo Me transformar no Osaru Mas primeiro Eu tenho que esperar Ficar a noite Se bem que Já está funcionando Eu já consigo me transformar No Osaru Sem esperar ficar totalmente a noite E me transformei nele Agora Eu estou muito forte Bom Se bem que agora Que eu virei o Osaru Meus status todos aumentaram Então talvez A gente consiga brigar Contra eles Só que tem que ser muito rápido E não tomar muito dano Porque senão Lascou É se bem que eu já consegui Foi de boa Vantagem de ser Osaru É que ele é muito forte Mas eu tenho pouco tempo Porque o meu kit está acabando Então vamos pegar aqui A missão para o mal E eu consigo completar O primeiro arco Do Dragon Ball E eu tenho aqui Até uma conquista Eu posso pegar os 1000 de TP Para a gente E com esses 1000 de TP Eu acho que eu vou aumentar Um pouquinho o nosso Dex A nossa vida E o resto eu vou colocar Na nossa força Só por segurança Agora A próxima missão É iniciando o torneio Mestre Kami menciona Que um torneio foi anunciado E sugere que você participe Óbvio que eu vou participar Mestre Kami E já estou na quarta de final Você e muitos outros Atores conseguiram Entrar nas finais do torneio Derrote seu primeiro oponente Que é o Bactéria Tá Bactéria Me desculpe Mas você vai perder essa batalha Cara Desculpe porque você não é tão forte E ganhei do Bactéria já É ele parecia ser bem mais forte Mas a gente conseguiu ganhar dele E vamos novamente para o mal O meu próximo oponente Na semifinal É o Yantia Só que ele está um pouquinho Mais forte agora Então é bom eu tomar cuidado Vamos ganhar do Yantia aqui Antes que ele acabe com a gente E pronto Tá agora ferrou Nossa eu nem percebi Mas eu também ganhei Uma esfera do dragão Eu tenho uma semente dos deuses Mas eu não quero gastar ela De forma nenhuma Então agora Eu vou sair em busca De pegar um pouco de comida Antes de eu brigar Eu preciso estar preparado Só que se eu continuar Desse jeito brigando assim Uma hora eu vou perder E isso não é muito bom Já estou vendo umas vacas Está aqui de perto Esse lugar está parecendo ser perfeito Deixa eu quebrar aqui Minha noivadora E vamos conseguir comida Bom eu acho que A quantidade de elementos Que eu peguei está ótimo Eu só preciso assar eles Porque comer cru não dá certo Ai maravilha Vamos deixar tudo isso aqui Assando agora Porque depois eu vou continuar O torneio E chegou a hora Então vamos transformar Aqui no Osaro de novo Aproveitar que ainda está a noite E com esse poder A gente consegue Passar nas missões Como eu ganhei do Yantia Eu vou pegar aqui Um pouquinho de TP para o mal E eu estou com 270 de TP Vou colocar um pouquinho Na minha força Para dar mais dano Deixa eu só sair desse lugar Porque tem muito bicho Atrapalhando aqui Eu quero lutar justo Na batalha final E a próxima missão É entre eu Versus o Jack Chan Para quem não sabe O Jack Chan Ele é o Ele é o Mestre Kami E eu esqueci disso Ele é o Mestre Kami disfarçado Eu acho que eu não ganhei dele Na batalha Para ser bem sincero Mas eu vou tentar Eu vou deixar a nossa Senzu na mão Caso ele venha A gente pega ele na pancada Tá? Eu dou um tapa e corro Tapa e corro Porque sério Se eu brincar com o Jack Chan Eu perco Ele é Mestre Kami disfarçado Meu parceiro Então o bicho é muito forte Beleza? Boa Ganhei dele Caraca Nem creio Que eu ganhei do Jack Chan Vamos pegar a missão agora Para o mal Finais partes 2 Jack Chan liberou seu poder total Agora a gente tem que derrotar ele Mas isso agora não dá Eu preciso juntar mais TP E ficar mais forte do que eu estou agora Esse que vocês estão vendo Sou eu farmando Para conseguir juntar TP Isso porque Eu não estou forte o suficiente Para continuar as missões Do Dragon Block C Então o que eu estou fazendo É farmar na sala do tempo Contra a minha sombra de treinamento Porque usando ela Eu consigo farmar TP Muito mais rápido Que qualquer outra forma E foi o que eu fiz Fiquei aqui por muito tempo E para falar a verdade Eu estou aqui faz um tempinho já E consegui farmar Quase 12 mil de TP Isso aqui é muita coisa Eu poderia conseguir bem mais Só que o problema é que A minha carne acabou Essa farm daqui Para conseguir TP Pode ficar bem melhor Quando eu for para a Namek Mas por enquanto Eu tenho que fazer ela De pouquinho em pouquinho Para vocês terem noção Eu tinha 3 cascos Um sobrou dos 3 Os outros 2 que eu tinha Já todos quebraram Mas foi bom Pelo menos a gente conseguiu treinar E agora eu acho Que dá para continuar A nossa moda história Que era brigar com o Jack Chan Que claramente É o Mestre Kami disfarçado Então eu tenho que decidir Agora o Kill Pass Se bem que eu posso Conseguir essa forma daqui Mas eu acho que eu gastaria Muito TP Deixa eu ver Com 10 Eu compro um pouquinho de MND Eu vou comprar mais um pouquinho De MND Gastei muito Mas dá para conseguir A nossa primeira forma Boa Já conseguimos a nossa primeira forma Que vai deixar ele bem mais forte A próxima é bem cara É 5 mil Não dá para comprar não Cara se bem que Dependendo do valor Talvez dê até para comprar Vamos ver aqui o MND Tá eu estou com 15 Eu preciso comprar mais 5 1, 2, 3, 4, 5 E dá para comprar a super forma No nível 2 Sobrou mil ainda Que eu vou colocar um pouquinho No nosso com Um pouquinho no Dex No SPI também Que é bem importante E acabou Agora sim A gente está bem forte E eu consegui desbloquear A nossa primeira super forma Vamos usar ela Nível 1 Super Saiyajin 1 Agora Super Saiyajin 2 E não dá para usar o 3 Se bem que esse aqui Não é o Super Saiyajin 2 É só uma forma e grade Uma forma grande Que me deixa mais forte Mas já é mais do que eu necessito Para batalhar Vamos nos transformar aqui Para não gastar tanto aqui Porque eu preciso Ir atrás agora De comida Sem comida Não dá para brigar Eu preciso da maior quantidade Possível de comida Que eu tiver E é isso que eu vou conseguir Antes de continuar O nosso modo história Eu usei tudo que eu tinha Para usar de madeira Mas deu uma grande quantidade Para a gente De comida Eu tive que usar até picareta Infelizmente Mas deu bom E eu estou percebendo Que eu esqueci uma coisa Muito importante Pegar o nosso voo Então a próxima vez Que eu juntar mais 5 de TP A gente vai atrás Do nosso pulo E do nosso voo Mas chegou a hora Mais importante É metade de lua cheia Então eu acho que eu não consigo Me transformar no Osaro É Então eu não vou virar por enquanto Porque eu acho que é mais seguro Eu conseguir batalhar Usando o Osaro Eu acho que é bem melhor Então eu vou esperar Virar a lua cheia Então eu fiquei esperando Por um bom tempo E agora eu consigo Me transformar no Osaro Mas eu tenho que olhar Com a cabeça para cima Completa Porque senão não funciona Senão eu não me transformo no Osaro E pronto Agora a gente acrescenta Ainda mais O nosso super saiyadinho Acima disso Para eu ficar bem mais forte Do que eu estou agora E conseguir derrotar todo mundo Pronto Super saiyadinho Osaro E dá para ver Que eu estou bem mais forte Do que eu estava antes Isso é ótimo Vamos lá então Jack Chan Chegou essa hora E tomara que você não seja tão forte Que eu estou imaginando Tá Ele não está páreo mais Para o nosso querido Super saiyadinho Osaro Agora sim a gente está preparado Para fazer as próximas missões E novamente para o mal Tá Estou ganhando um pouco TP Mas tudo bem Após você ter vencido o torneio O exército Red Ribble Começou a se mover Eles estão interessados Em coletar as esferas do dragão Certifique-se de cuidar disso Óbvio que eu vou cuidar deles Ah não Você ocorreu É Esse acontecimento Passa depois do torneio Quando a equipe Red Ribble Aparece Você correu para o território Do exército Red Ribble E foi atacado Por seus homens Agora a gente vai ter que começar A derrotar os homens Da equipe Red Ribble Que por sinal Não são tão fortes assim Eles só estão aqui fraquinhos O gigante sai para enfrentá-lo Esteja preparado Ah sargento Eu lembro de você cara Mas só que você não é tão forte assim não Me perdoe O ninja tentou pegar você de surpresa Ele provavelmente Também está procurando pelas esferas Ah eu lembro dele Esse aqui cara Ele não é forte agora Mas depois ele fica muito mais forte O Android avançado Foi lançado com a intenção De acabar com você Ih O Android 8 É uma pena o Android 8 Batalhar comigo Porque ele é tão bonzinho Pronto Ganhamos o Android 8 E o melhor de tudo Agora que a gente combou o nosso Osaro Com o Super Saiyajin Está muito mais fácil de completar as missões E eu estou com 600 de TP Agora eu estou com 700 Você foi pego em uma armadilha Que libertou uma criatura gigante Esperamos que seja amigável E não é nada nada amigável Tá ele é um pouquinho forte Mas a gente consegue acabar com ele Mesmo ele sendo tão forte assim Mas eu para ver que começou a ficar Bem mais difícil as missões Já já Eu vou ter que dar uma voltinha Lá em cima de novo Na sala do tempo Para conseguir pegar um pouquinho mais de TP Vamos só fazer um teste Usando o Osaro Super Saiyajin Eu tenho 86 de defesa E 77 de dano corpo a corpo Ainda está à noite Então eu posso me transformar de novo Deixa eu me transformar do Osaro E vamos transformar só no Super Saiyajin Grade 2 Super Saiyajin Grade 1 Super Saiyajin Grade 2 E vou deixar minha cauda amarrada E dá o mesmo dano Não mudou nada na verdade A gente continua com a mesma força Então para falar a verdade Eu vou continuar com o Super Saiyajin Que com ele pelo menos É bem mais fácil de atacar os inimigos Olha lá Mesma coisa praticamente Tá eu tenho que tomar um pouquinho mais de cuidado De continuar as missões Ainda na saga Red Ribbon O General tentou pegá-lo Desprevenido Ah General White É uma pena Mas você não é muito forte não Me desculpa aí E eu acabei de ganhar Uma esfera de dragão Que ele estava usando Estou com duas agora Outro inimigo O General diferente Veio para acabar com você Este parece muito mais poderoso Ah Agora o General Blue É mas eu acho que ele não vai ser páreo Para a gente não Se ele for Na verdade não é não Ele é fortinho Mas é só isso mesmo Ele não é tão forte assim Tá bom Ele tirou um pouquinho da minha vida Tirou Mas a gente ganha dele tranquilo Para falar a verdade E completando essa missão Eu estou com 1300 de TP Não vale a pena gastar por enquanto Agora eu quero testar Se realmente eu estou forte Porque a gente vai brigar Com o Talpai Pai Porque o General Blue Foi derrotado facilmente E o Talpai Pai Ele está do lado deles Porque ele foi contratado Mas a gente consegue ganhar dele Sem perder Ah Boa Caraca Isso aqui foi bem preocupante Porque o Talpai Pai Ele é fortinho E mais um tapa Ele acabava com a gente Então eu acho que não foi uma boa Eu ter brigado com ele Mas a gente ganhou Isso que importa E já temos 1400 de TP E para finalizar a saga Da equipe Red Ribbon Agora a gente vai brigar Com os soldados dele E a notícia boa É que esses soldados Eles não são nada fortes São até fracos demais Para ser bem sincero Eles só são quantidade Nada mais além disso E derrotando o Black Mesh A gente consegue acabar A missão da saga Red Ribbon Só que eu vou tomar um pouquinho De cuidado Porque ele dá um pouquinho de dano Então é preocupante Eu ficar batendo direto Vamos comer um pouquinho antes Talvez ele ataca Ataque de Ki Talvez não Ele taca ataque de Ki Vamos bater ele agora Tá Vamos comer um pouquinho Desviar do ataque dele Deixa eu deixar que acenso na minha mão Caso aconteça alguma coisa Que eu não esteja esperando E vem cá Boa E com isso a gente conseguiu finalizar A saga da equipe Red Ribbon E vai começar a saga da vovó Mas eu acho que eu não estou pronto ainda Para fazer a saga da vovó Então o que eu vou fazer agora É economizar as carnes que eu tenho Por enquanto Pegar mais um pouquinho de peso E voltar lá para a torre do mestre Karim E falando nisso Eu acho que eu posso até pegar Outro senso com ele Deixa eu dar uma olhada Ah eu esqueci Eu estou do mal Então o Karim não gosta de mim Ah qual foi cara Eu só queria uma semente dos deuses Bom já que ele não quer ser meu amigo Agora eu vou subir aqui na torre do Kamisama Para começar o nosso farm de novo Só que melhor do que isso Dessa vez eu vou pegar uns pesos do Whis Para me ajudar a ficar mais forte O Whis não tem peso Ele tem teletransporte Eu não quero ir para lá agora Mas o Piccolo com certeza deve ter um pezinho Ah cara qual foi Eles não querem me dar peso Só porque eu sou do mal Mas você deve dar na MSK Perder peso Ah ele sim dá Vou pegar peso de vários números De 5, de 10 Vou encher meu inventário Acho que tá bom Dá para farmar um pouquinho mais Eu só não posso gastar tanto Nas nossas carnes Porque eu vou usar elas para a batalha Mas a estratégia aqui dentro é simples O bom de farmar aqui É que um dia É equivalente a um ano aqui dentro Então se eu chego aqui Deixo o meu Ki Em apenas 5% Como dá para ver ali no canto Ei foi 10 E depois eu chamo As minhas sombras para a batalha Cada tapa que eu dou nela Eu farmo TP Mas como eu estou usando 5% A minha vida diminui Então fica bem mais fácil De farmar nessa sombra Só que tem um negócio dela Quando eu estou com pouca vida Deixa eu deixar ela me bater Ela some E isso não pode acontecer Porque senão não farmo tanto Então o que eu vou fazer agora É colocar a maioria dos pesos Aqui dentro E começar a bater nela Sem parar Porque quanto mais peso Mais pesado eu fico E mais eu farmo Agora sim Eu fiquei por muito tempo Farmando Na sala do tempo Para conseguir juntar TP E agora sim Sobrou O nosso último peso da camisa Mas eu vou parar de brigar Por um tempo Porque olha a quantidade De carne que eu tenho Isso aqui é pouquíssimo Para usar em batalhas Mas vai ser o que eu tenho Por enquanto E eu quero que vocês Tentem adivinhar Quanto de TP eu consegui Nesse tempo todo E sim Quase 60 mil de TP Em pouquíssimo tempo Para ser bem sincero Se eu tivesse mais carne Eu conseguiria pegar quase 100k Foi bom saber disso Que agora eu sei Que eu preciso de muito mais carne Para conseguir ficar bem mais forte Vamos só esperar Essa chuva passar Porque batalhar com chuva é horrível E ao invés de eu gastar O meu TP só No nosso Super Saiyajin Eu vou gastar a maioria No nosso MND Porque eu preciso Além de comprar o nosso voo Eu preciso vir aqui Em aprender skills E comprar o desbloqueio De potencial Porque isso daqui Me ajuda muito Muito mesmo E também eu tenho que comprar O nosso voar E o pulo Então eu vou ter que gastar Um pouquinho mais de MND aqui Me dá aqui o pulo Agora se eu aperto o Z Provavelmente eu vou estar Com 55% Do nosso poder Sim, 55% Só que eu posso Aumentar mais ainda Mas eu não quero isso agora Porque eu quero pegar O nosso tão querido Super Saiyajin Só que isso vai gastar Muito TP Então eu espero Que valha a pena E o resto Eu vou colocar um pouquinho Dex com STR Dex com STR E mais importante SPI Dessa forma A gente vai ficar Invencível Meus parceiros Legal Tô com quase mil de vida E eu quero ver agora Qual Super Saiyajin a gente tá Primeiro Vamos transformar aqui No Super Saiyajin 1 Super Saiyajin 2 E vamos ver o próximo Super Saiyajin Eu acho que é o Grade É o Grade Não é o Super Saiyajin 3 ainda Eu preciso evoluir mais um pouco Mas o melhor disso tudo É que agora Eu posso sair voando por aí Isso é perfeito Pra batalhar Só que voar Gasta muito Ki Então tem que saber usar bem Bom eu tenho 5 de carnes Eu vou ter que aproveitar Essas 5 carnes que eu tenho Pra conseguir evoluir O máximo de missão possível Agora a gente vai começar A saga da vovó Após a derrota da força Red Ribble Outro torneio mundial Foi anunciado Certifique-se de reunir As esferas do dragão E internar antes Para ter acesso A uma esfera do dragão Você vai ser derrotar Os guerreiros da vovó Aranai Começando com o Fangs Que ele não deve ser tão forte assim Dito e feito Ele não é tão forte Então foi bem tranquilo Ninguém parece estar aqui Ou não Agora a gente tem que derrotar O homem invisível Tá como é que eu vou derrotar Um homem invisível Olhando pra sombra dele Talvez Aqui a sombra dele aqui na frente É isso foi mais fácil Do que eu imaginei Tá o único problema É que ele some Mas a gente conseguiu derrotar É ele é um homem invisível Não tem como a gente enxergar ele Mas derrotamos ele também Isso parece lento Ixi agora a gente vai ter que derrotar Uma múmia É a múmia não é tão forte assim não Pra falar a verdade O homem invisível Tá bem mais forte que ela Ela tem sua vida E tá faltando uma última carne Esse parece difícil Ih o Akuna Esse aqui é tipo um vampirão Tá ligado? Ele é bem fortinho Tem que tomar cuidado com ele E já foi também Mas agora ferrou Porque essa daqui É a nossa última carne Tomara que a gente consiga derrotar O que tá faltando Esse cara parece ser o mestre Dos ataques marciais O Gohan O vovô Gohan Tá agora me pegou de surpresa Se eu não ganhar dele ferrou Calma Pronto Ganhamos do vovô Gohan Só que agora não dá pra continuar batalhando A nossa sorte Foi que a gente terminou a saga Da vovó E agora entramos na saga do Tashinhan É hora do seu segundo torneio Os lutadores se reunirem É hora de começar E meu primeiro oponente Será o Yantia O Yantia com certeza Deve estar muito mais forte agora Então a carne que eu vou precisar Pra brigar contra ele Não pode ser uma carne fraca Tem que ser a carne boa E é por isso que eu tô indo atrás agora Dos dinossauros Agora com o poder quente Tá Vai ser muito mais fácil De conseguir derrotar os dinossauros E reunir carnes E sério meus amigos A carne dos dinossauros É a melhor carne de todas Com elas Eu vou conseguir batalhar Com qualquer um que vier E é isso que eu vou fazer Reunir muita carne Esse sonhou farmando Mais um pouco Pra ficar mais forte Tá ficando cada vez mais difícil O modo história Então eu tive que treinar muito Muito mesmo E eu tô quase chegando A 100k de TP Meus caros Mas o problema É que as minhas carnes acabaram E vocês viram que agora Eu tô usando carne de dinossauro Eu vou mostrar o porquê Mas primeiro Eu tenho que sair daqui Da torre Do Kami-sama Oi Kami-sama Bom, o lugar que eu tenho aqui É onde eu deixei assando Algumas carnes Enquanto eu tava aqui Farmando o TP E eu acho que as carnes Até terminaram Pra ser bem sincero Eu deixei elas Lá naquele bioma De dinossauros Que era bem aqui na frente E eu espero que no mínimo As minhas carnes Estejam todas assadas Porque sim Eu quero conseguir fazer Muita missão do modo história Hoje Pra ficar muito forte Só que sem carne Não dá É praticamente impossível Tá faltando Só mais algumas Pra terminar de assar Mas a maioria Já foi pelo menos Eu consegui uma quantidade Um pouquinho alta De carnes Mas dava pra conseguir mais Só que eu acho Que eu já tô preparado Pra conseguir Continuar o modo história Depois eu pego mais um pouquinho Porque eu quero ir Pra Nomekusei Lá é o melhor lugar Pra conseguir a carne Então por isso Que eu não peguei tanta Tá faltando uma E essa carne De dinossauro assada Ela é tão benefício Que quando eu como Uma dela só Ela praticamente Enche o meu Keeper completo A minha vida E também a minha Barrinha de fome Ela é perfeita Vamos pegar o resto Aqui agora E eu acho que já dá Pra continuar a fazer O modo história Porque agora A gente vai entrar Na saga do Tenshinhan No torneio Que eu vou ter que derrotar O Yantia Mas antes Eu tenho uma quantidade De TP bem alta Querendo ou não E eu tava pensando Seriamente em gastar Um pouquinho No nosso Super Saiyajin E no SPI Só que eu acho Que eu vou gastar TP demais pra isso Vamos testar Eu preciso pegar aqui 20 de TP 20 de MND E agora eu vou gastar 20 mil de TP Tá, eu espero que tenha Liberado o Super Saiyajin 3 Eu acho que não liberou ainda Vou gastar um pouquinho No nosso SPI Que ele é muito mais importante Do que aparece Com Dex STR Com Dex STR E SPI Sobrou 24 mil de TP Pra gente Eu acho que com esse CP Que sobrou Eu vou começar a juntar Pra eu desbloquear O meu potencial Por completo Então eu vou gastar Tudo em MND E agora dá pra gente Desbloquear O nosso potencial Pera aí Se bem que dá pra desbloquear Mais vezes 10 MND Ih, falta um pouquinho De TP só Mas com o potencial Liberado Eu consigo Aumentar A 60% O meu poder completo E já aumentou Totalmente o meu dano Cara E o melhor de tudo Agora eu posso Me transformar Num Super Saiyajin Bem mais forte 1 2 E agora o grade 2 Se eu não tiver errado Sim, esse aqui é o Super Saiyajin Grade 2 Vamos ver se ele realmente É forte Contra o Yantia Vem Yantia Cai dentro Não vai aguentar não Parcerio Vem Toma que tu vai perder Feio Já foi Não vou parar não Só a primeira final do torneio Shoutsu Ah tá É o carinha que anda com Com o Teixinhan Ih, já foi Caraca, ele é tão fraco assim Agora a minha segunda final É contra o meu próprio amigo O Kuririn Só que o Kuririn aqui Ele já tá um pouquinho mais forte Então é bom eu tomar um pouquinho De cuidado com ele Deu pra ver a diferença Do meu poder Só foi eu formar um pouquinho E agora a nossa última partida Contra o tão temível Tenshinhan Só que o Tenshinhan Aqui ele não tá tão forte assim Então isso querendo ou não É ótimo pra gente Não, ele tá forte sim Ele me deu um dano muito alto Tem que tomar cuidado com isso E eu tô quase conseguindo TP pra gente desbloquear Mais ainda o nosso potencial E com isso Finalizamos a saga Do Tenshinhan De Dragon Ball clássico E iniciamos agora A saga do Piccolo O torneio acabou Enquanto todos se afastavam Eles encontraram o Kuririn Caído no chão Ele foi levado por alguém E ele vai pagar por isso Tamborino estava eliminando Lutadores fortes Dos torneios Elimine-o antes Que ele cause mais dano Às pessoas inocentes É, eu consegui colocar o tamborino Só que ele ficou bucado Debaixo do bloco Ele tá preso aqui dentro Cara, vocês acreditam nisso? Deixa eu tirar ele daqui de dentro Parece bem que isso aqui É uma ótima ideia Pra ganhar dele na batalha Aqui é perfeito Pra ganhar dele Vem cá o tamborino Ih rapaz O tamborino é forte Ih caraca Ele é forte até demais Gostei de ser não O tamborino Pronto Derrotamos esse Se não tiver errado O tamborino Era um capanga do Piccolo Se o tamborino tá forte desse jeito Imagina o Piccolo Tá, isso me deu um pouquinho de medo Tamborino tentou se afastar da luta Mas não estava usando toda a sua força Certifique-se de treinar Antes de enfrentar novamente Mas o rei Piccolo enviou Um novo capanga Para reunir as caras do dragão Para ele O Simbao Tá, esse aqui eu lembro Só que ele não era tão forte assim É, ele era fraquinho até Caraca, eu achei que seria bem mais forte O pandeiro voltou a aparecer Dessa vez ele lutará Usando todo o seu poder Ah, agora eu vou brigar Contos tamborinos No poder máximo Isso aqui é interessantíssimo É... Esse era o poder máximo do tamborine? E finalmente vamos brigar Contra o Piccolo O Piccolo é bem mais forte Que o tamborine Ele é só um capanga Então imagina o chefe dele Piccolo apareceu na sua frente Mas ele é muito velho Ele está reunindo as esferas do dragão Para se tornar jovem novamente Elimine-o antes que seus planos Dê certo Vem cá, rei Piccolo Tu vai perder antes que você Use as esferas do dragão Ah, se bem que você vai conseguir mesmo Então eu vou ter que brigar Com você de novo Mas ele tá fraquinho por enquanto Rei Piccolo não foi derrotado Há tempo Derejava ser jovem novamente Ninguém tem certeza Se ele ainda pode ser eliminado Com seus novos poderes Ixi, agora ele virou jovem O novo filho de Piccolo Derrotou o Tenshinhan Salve o Elimine Piccolo Nossa, eu adoro Essa saga do Dragon Ball clássico É muito da hora É uma das mais legais pra mim Depois do Super Eu acho que talvez Depois disso aqui A gente vai brigar contra o Piccolo E finalizar a saga do Rei Piccolo Se Piccolo não for eliminado agora Quem sabe o que pode acontecer a seguir Ah, agora sim A gente vai derrotar o Rei Piccolo Por completo, cara A gente vai derrotar ele aqui De uma vez por todas E não, ele não pode fugir Se bem que ele usa aqui É bom a gente tomar cuidado Ai, já foi Ganhamos dele Caraca, ele tá forte, hein Não esperava que o Piccolo Seria tão forte assim não Nossa, olha só o que eu encontrei Uma esfera do Dragão Caraca, do nada Peraí, falta só mais uma Pra gente chamar o Xilong E tem mais uma aqui na frente Eu tenho que só encontrar Onde ela tá Ela tá aqui na nossa reta Aqui, mais uma esfera do Dragão Será que tem mais outra por perto? Vamos dar uma olhada por aqui Eu nunca dei por esse lugar Então deve ter algum lugar Por aqui que tenha Outras esferas do Dragão pra gente Ah é E agora eu já posso desbloquear O nosso potencial máximo Não, potencial máximo ainda não Mas eu posso carregar Pra 70% 65% E a defesa aumentou consideravelmente E parece que não tem Nenhuma esfera do Dragão por aqui Bom, então chegou a hora De chamarmos o Xilong Que eu preciso pedir Uma senzu pra ele Eu quero três sementes dos deuses Muito obrigado E tchau Falou E ele foi embora Mas o bom disso tudo É que eu consegui lucrar Senzu pra gente Caso eu esteja perdendo as batalhas Eu posso apenas usar elas E aí eu ganho a batalha Eu acho que o nosso rival Pietrinho passou por aqui Olha o que ele deixou Bonecos dele no chão Ah, mas esse pilantra Ele vai ver Vamos ganhar dele E depois que a gente derrota o Piccolo A gente vai conhecer um pouquinho mais Do Piccolo Jr Que fica do bem Quero não não O mundo está em paz Mas todos estão ansiosos Pelo próximo torneio De artes marciais Certifique-se de usar seu tempo Ao máximo E treinar muito Encontre-se com o Kami E converse com ele Ah, se eu não tiver errado O Goku foi meio que derrotado Então ele tem só um pouquinho De tempo Pra ficar na terra Vamos lá falar com o Kami-sama Não é que ele pode deixar o Goku Ficar um pouquinho mais na terra, né? Mas acho que ele não deixou não Olá, você está aqui para treinar? Claro, quero atornar, Kami Se o terceiro torneio Está prestes a começar Certifique-se de não subestimar Seus oponentes Tao está de volta Com novos truques na manga E a gente vai brigar Com o Tao Pai Pai no torneio Se bem que na última briga Quando eu era criança O Tao Pai tomou um sacode Agora, com a gente adulto Ele vai apoiar mais ainda Nossa, o Tao Pai Pai virou um ciborgue Ele está muito estranho agora Mas ele continua fraco Do mesmo jeito Tenshinhan ganhou muito poder Desde a última vez Que você lutou com ele Vamos ver se ele ganhou mesmo Ih, rapaz Será que ele ganhou o poder mesmo? Calma, Tenshinhan Ele é filho de Piccolo Seu poder é incrível Esse aqui é o Piccolo Júnior Nossa senhora O poderzinho dele é incrível mesmo O bichão é forte, tá? E teleporta Para piorar minha situação ainda Tá Vamos batendo nele E comendo enquanto ele está vindo Para a sua direção Ganhamos Ele é forte Mas eu tenho o poder mais forte de todos A carne dele Denossauro assada E o bom com as missões Do modo história Estamos dando bem mais TP Do que qualquer outra coisa agora Piccolo liberou todo o seu poder É, mas Ele só ficou grandão Para falar a verdade É, e mais forte Será que ele dá Aquele teleporte ainda? Tá ali Eu espero transporte Mas a gente conseguiu ganhar dele Sem problema nenhum Agora que ficou de dia Tá bem melhor para batalhar Cá entre nós Que a noite aparece muito bicho Ó o outro ali atrás Ali do nada E eu ainda tô na saga Piccolo Júnior Muitos tempos se passaram E muitas histórias Nasceram dos acontecimentos Que você passou A vida parece seguir em pedaços Mas não se amoleça Quem sabe que ainda pode vir E agora Finalmente Entramos Na saga dos Saiyajins Ah Que saudades do Raditz e Vegeta O que? Saiyajins? Derrote Saibamens Para coletar mais informações Eles podem ser encontrados No bioma rochoso Bom, os Saibamens Pelo menos eles não são tão fortes No início Fica chato mais pra frente Contra os Saiyajins Mas os Saibamens em si Eles são fraquinhos Pra ser bem sincero É... Então Pelo menos eu achava Que eles estavam fraquinhos Mas dá pra ganhar É só a gente focar um por um Que tá de boa Que bom que eles dão TP Pra gente também Vamos ativar aqui o nosso Poder máximo agora Porque a brincadeira Não tá muito bacana não Tô gostando disso aqui não Nesse Saibamens Agora eu vou acabar com todos vocês Sem pensar nenhuma vez Falta só você E você por último Pronto Acabamos com todos eu acho Isso aqui não foi nada fácil Tem mais um ali em cima ainda Não acabou Eu acho que ele tinha acabado Mas não acabou não Tá um x1 Eu aguento até um x1 Eu ganho dele aqui na batalha Boa Tá isso foi estranho Os Saibamens Tão mais fortes do que eu imaginava Hadith chegou na terra Procurado por seu irmão Que foi enviado aqui Quando era o bebê O Goku E a gente vai brigar agora Com o Hadith Será que ele tá tão forte Igual o Saibamens? Cara o Piccolo tava mais forte Que ele pra falar a verdade Ah tava É bom a gente tomar cuidado Que o Hadith Ele tem ataque de Ki E esse ataque de Ki dele É super fortíssimo pra gente Mas não foi um problema não Hadith ele contou Que mais dois Saiyajins São mais poderosos Que eles estão a caminho E eu tenho que ir agora Pro Brioma de Jirtstone Porque a saga mais difícil Do início vai começar A gente vai brigar Com os verdadeiros Saiyajins E eu acho que vocês sabem De quem eu tô falando Pra ser bem sincero Eu acho que eu não tô preparado Pra brigar contra eles Então antes disso Eu vou brigar só com o Saibamens Primeiro Porque eles Querendo ou não Dá pra brigar Mas eles tão fortinhos tá Não posso subestimar eles não Já levei um pelo menos Falta só 11 Então eu fiquei derrotando O Saibamens E tá quase acabando Falta só mais 3 Eu tô focando de um em um Que eu acho que é mais fácil Que ficar batendo aleatoriamente Assim a gente vai levando Um por um cara Só que eles não Deixam de ser fortes tá Os Saibamens estão bem mais fortes Do que eram antes Isso aqui tá preocupando demais Mas a gente consegue ganhar deles E falta só você por último Né garotão Obrigado Eles chegaram E querem acabar com a terra Não permita É eu acho que eu e vocês Sabem muito bem Que eu não tô preparado Pra brigar contra o Vegeta E o Nappa Então sabendo disso Eu castei 20 carnes Só pra brigar contra o Saibamens Então eu quero pelo menos Tentar brigar contra o Nappa e o Vegeta A série não é hardcore mesmo Mas eu quero brigar pra valer Então primeiro Eu vou focar em um deles Vou focar no Nappa primeiro Tá ele tem muita vida Mais difícil do que eu imaginei Mas a gente consegue talvez É só focar nele Quando a gente vai com a vida baixa A gente vai e come Tem que tomar cuidado Com o ataque de Ki cara O ataque de Ki é o perigoso Bate 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 Quando a gente vai com pouca vida Só come Cara eu Ó consegui ganhar do Nappa Tá tem o Vegeta Mentira que eu ganhei do Nappa Vamos tomar cuidado Que o Vegeta ele é forte demais também Vamos comer Ai foi por pouco Então eu retornei pra terra Agora eu acho que eu consigo Eu deveria ter comido a Senzu Só que eu esqueci dela Então eu vou deixar ela Aqui dentro da minha mão Ativando o Super Saiyajin E é só fazer a mesma coisa Focar em um depois do outro Vai Vou focar primeiro no Nappa Aquele é mais fraquinho aqui Igual a gente viu aquela hora Vamos comer Agora bate no Nappa Aproveitar que o Vegeta tá quietinho ali Comer de novo Vem Nappa Legal Ganhamos o Nappa E agora vem o terror dos terrores O Vegeta Eu tenho que comer toda vez que ele estiver perto Chega abaixo E bater nele quando eu tiver tempo Tive que comer uma Senzu Mas deu certo pelo menos Tá vou ter que comer outra Senzu Vai Vegeta Acaba logo Tá minha carne tá acabando Ele vai me atacar o Ki Não atacou Tá eu tenho só mais duas carnes Última carne Eu só tenho Senzu agora Consegui Caraca Eu não tô crendo Eu consegui Com duas Senzu E as minhas carnes acabaram Mas pelo menos Agora a gente pode ir Pra Namekusei Pra Namek na verdade E aqui vai ser o lugar perfeito Porque acabou o sofrimento Eu vou conseguir carne Dinossauro infinita Aqui é mais fácil do que tudo Pra conseguir as carnes O exemplo é aqui ó Consegui carne E consegui carne Só que eu vou fazer isso Até conseguir carne infinita E aí depois eu volto Na sala do tempo Eu já tenho muita carne Assando dentro da minha fornalha O único problema É não ter combustível O mais difícil eu conseguir Que era ter carne Mas o mais fácil eu não tenho Que é combustível Pra assar elas E é por isso Que eu vou atrás De começar a pegar as madeiras O único ruim É que aqui em Namek As únicas madeiras Que tem pra gente São essas aqui E dá pra ver Que essas árvores É São pequenas Exatamente São bem fininhas Então elas não servem Tanto assim Pra assar Mas é o que temos Por enquanto E querendo ou não Ela dá uma quantidade Bacana Até de madeira Pra gente Mas a quantidade Que eu vou precisar Pra conseguir assar Todas aquelas carnes É muito mais do que isso Então eu vou ter que pegar Muita madeira Mesmo se eram A mini madeira Dá pra ver Que eu já consegui Uma quantidade bacana Mas não vai ser o suficiente Pra conseguir assar Todas as madeiras Então eu vou assar O que dá Por enquanto Porque eu tenho Mais algumas carnes Inclusive consegui Mais duas Com o dinossauro Que me atacou E por enquanto Vai ser isso aqui mesmo Quando eu voltar pra terra Eu consigo um pouco mais De madeira e aço Essas carnes E enquanto aça A gente pode continuar Nossas missões Porque agora A gente vai entrar Na saga Frieza Ô seu dinossauro Você pode deixar em paz? E a primeira missão Da saga Frieza É essa Soldados em todo lugar E na mag De onde saíram E por que? Será que eles são Fortes o suficiente Pra ganhar da gente? Tá? Eles me tiraram Um dano bacana Tá? Vou ter um pouquinho De cuidado Porque são vários soldados Não é apenas um ou dois É muito que dei Deixa eu comer aqui Tá Já percebi que eu não posso Ficar longe deles Isso é um erro pra mim Vou ter que comer uma senzu Tá Isso aqui vai ser mais perigoso Do que a margem de dei Eu não posso perder essa batalha Cara Eles são bem mais fortes que eu Ainda bem que eu tenho muita carga Porque senão eu não conseguiria Nem ferrando Nem sei se eu vou conseguir Pra falar a verdade Vamos desviar deles Agora vem Cai neto Frioso É galera Não dá pra mim agora Eu vou fazer eles spawnarem É só eu afastar daqui Que eles somem Pronto Tô conseguindo fugir deles Já que eles vão parar de aparecer É Eu acho que eles já sumiram Pra falar a verdade Nem precisei voar um pouquinho mais longe É Deu pra ver que não dá pra começar A fazer essa saga ainda Eu tô precisando É de mais poder Então eu acho que chegou a hora De eu voltar pra sala do tempo E conseguir farmar um pouquinho Mas tem uma coisa Nesse lugar E na Mec Que vai me ajudar A farmar bem mais Vamos só pegar nossos itens daqui Primeiro eu vou ter que fazer um balde Então eu vou ter que voltar pra terra E o Petrinho tá por aqui Ficar esperto Que esse pilantro pode roubar meus itens O que eu quero fazer É pegar uma água de na Mec Já eu explico o porquê Primeiro eu vou precisar Criar um balde Colocar pra assar tudo E aproveitando que eu tô aqui Eu vou pegar um pouquinho de carvão Nessa caverna Pra assar a na Mec Com o nosso balde feito Eu posso voltar pra na Mec Porque agora vai dar certo Agora nós vamos precisar De uma água Que só tem aqui na Mec Se eu não tiver errado Não é essa Não Essa aqui é uma água normal É uma água Que a gente encontra Lá na nave do Frieza Eu acho que o único lugar Que tem essa água É lá E é exatamente pra esse lugar Que eu vou tentar encontrar agora Então eu voei em direção A nave do Frieza E aqui está essa bendita nave Eu posso estar muito errado Mas pelo que eu me lembro A gente consegue aquela água Aqui E eu não tava errado Ela fica realmente aqui dentro Eu vou entrar aqui dentro E pegar um pouquinho dela Eu posso até fazer Mais alguns baldes E levar comigo Porque essa água medicinal Ela é mais importante Do que vocês imaginam O que eu vou fazer com ela É literalmente Treinar contra A minha sombra Desse jeito Porque ela meio que recupera A minha estamina Mas imagina Eu fazendo isso Na sala do tempo Eu ganho muito TP E é exatamente isso Que eu quero fazer Vamos levar mais algumas dela Pra não levar só uma E deu pra gente conseguir Três dessa água medicinal Tá perfeito O Frieza nem tá aqui Pra falar comigo Esse pilantra Até sumiu Agora sim eu posso voltar Pra terra de novo Se aqui dentro Antes eu ganhava muito TP Agora eu vou ganhar o dobro É bem simples Eu vou colocar Uma água medicinal Aqui fora E deixar o nosso aqui Em 5% Agora eu fico Só batendo na minha sobra Sem parar Porque se vocês olharem Ali no canto direito A minha estamina Sempre tá carregando Então a gente sempre Vai continuar farmando Desse jeito Olha isso Eu tô farmando aqui Há pouquíssimo tempo E eu já devo ter ganhado Muito TP Só nisso Mas vamos deixar agora A nossa sobra Batendo a gente Porque tá faltando Eu pegar os pesos Então bate aí sobra Nem dá pra ela fazer nada Porque cura a minha vida Vamos pegar aqui A nossa água medicinal E vamos pegar uns pés Agora a gente pode Farmar tranquilo Sem gastar nenhuma carne E ganhar muito TP E pra essa farm Ficar melhor ainda Eu não vou deixar A nossa sobra sair Então vou fazer Uma coisa fechando Aqui fora Faltou madeira Mas já vai servir Só de eu entrar Nessa água medicinal Olha ali no canto Vai carregar toda a minha vida Sem eu precisar Ficar comendo carne Agora eu coloco os pesos E começo a farmar Sem parar Então eu fiquei farmando Por um bom tempinho E eu tô farmando aqui Um bom tempo Já quebrou todos meus pesos Mas eu não vou parar Eu vou continuar farmando Porque eu não preciso De mais nada Só ficar batendo Nessa sombra Sem parar E a gente ganha TP infinito É literalmente TP infinito Só depende da paciência Até então Eu tenho 526 mil de TP Eu quero tentar chegar Em um milhão de TP Pode parecer impossível Mas eu vou tentar chegar nisso Ai a sombra sumiu Antes de eu continuar Batalhando de novo Deixa eu mostrar pra vocês Eu tenho 526 mil de TP E acabou de quebrar Os meus pesos Que eu tava usando Pra treinamento Mas antes de qualquer coisa O que eu vou fazer agora Eu vou gastar um pouquinho Do nosso TP MND Porque eu quero colocar O nosso potencial Em 100% Isso é a coisa mais importante Do Dragon Box C O pau potencial E ele tá quase Indo pro máximo Pronto Coloquei o nosso desbloqueio De potencial No nível 10 Ele tá maximizado Se eu botar pra carregar Aqui o nosso Ki Provavelmente eu chegue Em 100% E a minha força Deve estar absurdamente Forte agora Sim já tá em 85 90 E 100% E melhor do que isso Eu posso finalmente Gastar um pouquinho Do nosso TP Do nosso Super Sayajin E ficar absurdamente forte Mas eu não tenho TP Pra isso mais não Deu pra comprar Só dois Super Sayajins Então antes de eu voltar A farmar de novo Eu vou comprar Algumas coisas aqui fora Que cupida Tu tá fazendo aqui Posso saber O que você tá me seguindo Eu te seguindo Você que tá me seguindo Ah já tava aqui Faz tempo treinando ali dentro Mentiroso Ah eu que já vim aqui Treinar rapaz Você nem sabe Que ia treinar menino Pode ser mentiroso Ah não Eu tava falando aqui Com o Truck Você me atrapalhou Então continua falando Vou lá ficar mais forte Bobão Aqui fora eu vou ter Que vir o que fazer Porque o Kameisama Ele me ensina algumas coisas E todas são boas Mas eu não sei Se compensa Gastar o meu TP pra isso Eu acho que talvez Eu gaste Um pouquinho com o Sertiki Porque ele me ajuda A focar Nas pessoas que eu batalho E isso aqui Não é ótimo Sobrou 180 mil de TP Se bem que uma resistência Uma meditação Seria uma boa Vamos comprar então Uma resistência a mais E tá bom por enquanto Eu não vou ficar muito Mexendo nisso aqui não Eu tenho que colocar um pouquinho Nos meus status também STR Dex com O nosso Ki Que é muito importante STR Dex com STR Dex com STR Dex com O Super Saiyajin 3 E pronto Temos o nosso querido E majestoso Super Saiyajin 3 Pode parecer que ele é o mais forte Mas tem Saiyajins Que é mais forte que esse ainda E um deles Que a gente vai conseguir usar É o Super Saiyajin 4 Mas eu tenho que esperar Ficar a noite E ser uma lua cheia também É o único ruim Que meu Ki tá caindo muito Então eu vou ter que aumentar Um pouquinho do meu Ki Do meu SPI Pronto Agora cai menos Vamos só ver Se vai ser noite de lua cheia Porque assim talvez Dê pra eu virar o Osaru E depois virar o Super Saiyajin 4 Que é uma das transformações Mais fortes que tem E pelo que eu tô vendo Não Não é a lua cheia Então eu posso voltar pra Namek Pra continuar fazendo As nossas missões Aí é legal hein Aparecer no meio do mar Entendi Então chegou a hora Da gente fazer a Saga Frieza Vamos transformar primeiro No Super Saiyajin 3 Pra eu ficar muito forte E agora Voltar a fazer as missões Porque agora a gente consegue Agora a gente tá forte o suficiente Pra isso Olha isso Nem dano eles conseguem tirar De mim direito Isso é bom Isso é muito bom Vamos acabar com todos Tem muito deles Tá eles ainda são bem fortes Pra falar a verdade Mas a gente ganha deles Eu acho agora Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Tá tá quase acabando A vida deles Falta só o último Pronto Se não tiver faltando nenhum A gente completou a missão já Sim completamos A próxima novo perigo O que é isso? Mais poderoso aqui É o impossível Eu vou ter que derrotar o Kui Vamos acabar com ele aqui Sem perder muito tempo Porque ele deve ser bem fortinho E já foi Tá esse aqui já me tirou Um pouquinho mais de vida Para o mal Dodora te encontra Você não vai acreditar Eu sou mais poderoso Será mesmo que você é mais poderoso Dodora? Vamos ver se você é poderoso Da forma que eu tô achando mesmo Ih nem é rapaz O Super Saiyajin 3 É supremo Parece que quiser bom Terá que lutar Ou então será morto por Frieza Bom Ele será morto de qualquer forma Vamos acabar com o Zerbon já Que ele nem é tão forte assim Pelo que eu tô vendo Ele é fraquinho Sou Recon Sou Wurther Sou Jayce Guildo Capitão Gneel E todos juntos somos As Forças Especiais Gneel E esses aqui Vai ser fácil acabar com eles Bom pelo menos é que eu espero que seja Vamos acabar com um de cada vez primeiro Sem perder tempo Agora chegou a vez desse carinha daqui Vamos acabar com ele já Você agora que tá paradinho aqui no canto Já vai embora também Tá ele é um pouquinho mais forte Do que os outros E por último O Gneel Que já é um pouquinho mais pimposo de forte Ele é mais dificinho Já foi também Eu tenho muita carne Então meio que fica fácil Você arruinou meus planos Minhas forças e meus desejos Agora como gostaria de ser morto E Frieza Tá boladinho É? Tá boladinho Não fica triste não cara Vou ganhar de você de novo É só eu comer e bater nele Não tem como errar Prontinho cara A luta terminou Volte pra terra E veja se tá tudo certo Caraca Foi tão fácil assim Frieza Que bem que eu acho que foi só o começo Mas tudo bem Você sente o enorme que vinha em direção a terra Não pode ser É ele O Frieza tá vindo de novo A gente vai ter que proteger a terra agora Vamos acabar com os soldados dele primeiro Então eu fiquei brigando com os soldados do Frieza É Acho que já foi Nossa eles tão fraquinhos Frieza está mais poderoso que antes E agora ele voltou com o seu papai Agora ferrou Vou ter que brigar contra o Frieza E o pai dele Tá Tá um pouquinho mais complicado do que eu imaginei Vamos acabar com o pai do Frieza primeiro Tá ele é bem fortinho tá cara Tô gostando disso aqui não Oxi o Frieza me focando aqui véi Tá palavreoso Cara eu tive que comer a minha última sensu que eu tinha Agora vai ter que ser na card Se eu não ganhar ferrou Vamos comer aqui Não posso perder tempo Afasta Opa Opa consegui acabar com o primeiro Tá falta só o Frieza Cadê ele? Tá aqui embaixo Tá só que ele é fortinho também Ferrou Come 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 Deu tempo de comer pelo menos Agora vem feioso véi Tá deixa afastar dele Toma 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 Tá como de novo Nossa senhora tem tempo de comer Ai Faltou acabar só com o Frieza cara Mas tudo bem A gente volta pra lá Tá faltando só o Frieza Porque o pai dele a gente já ganhou O único problema é que eu tenho só 29 de carnes Acho que eu tive uma ideia Não sei se funciona Mas eu vou tentar Dá pra ver aqui na missão Que tá faltando só o Frieza mecânico Então tem que focar só ele Só que dessa vez Eu vou deixar elezinho atrás de mim Em um lugar específico e estratégico Pra mim Pra eu conseguir acabar com eles Tá lisão? Tão vindo? Perfeito Vou ficar aqui embaixo Regenerando a minha vida infinitamente Chamar a atenção deles Vamos correr pro lugar Ai Não deu tempo Tá faltando só o Frieza Só que eu acho que eu não consigo ganhar dele Ah se ele me acertou em cheio Aí é complicado a situação Vamos focar nele Toma é feioso Vem Tá Calma Afasta Cara O lugar perfeito pra eu batalhar com ele É no ar Porque eu consigo fugir E comer Bora voltar 2, 3, 4 Vai embora Afasta Come, 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 come Ah Tive que apelar Eu preciso da força de você Babidi Agora sim Nós temos a marca Madin Na nossa testa E isso automaticamente Me deixa bem mais forte Do que eu tava antes Agora eu consigo ganhar Do Frieza e o pai dele Tranquilo Agora eu não perco de forma nenhuma Ele vai atacar o ataque de que dele Eu vou desviar Então vem Tenho tempo de comer Quase que eu perdi aqui agora Vem Vamos comer de novo Ataque de que dele vai vir Vem feioso Feio Vamos comer de novo Beleza Ganhamos do Frieza Caraca Que missão mais difícil A habilidade de se transformar em Super Sardin Sempre foi considerada nada mais que uma lenda Já que assim se manteve por mais de mil anos Kamisama parece que quer dizer algo muito importante Ixi O que ele quer falar pra mim? Eu acho que talvez o Frieza esteja voltando hein Vamos falar com ele Isso é terrível Parece que algo pior que Frieza está por vir Poderia olhar uma coisa pra mim? O que será que aconteceu? Será que é uma jibu já? O que poderia ser? Por que Kamisama está tão assustado? Vamos esperar que não seja tão ruim assim É a saga dos androides Primeiro um alienígena Agora androides Que ótimo Onde esse mundo vai parar? Tá A gente tem que brigar com o droide 19 e o androide 20 Que devem ser absurdamente fortes Dito e feito Eu tenho que correr daqui o mais rápido possível Eu preciso é treinar antes Então eu fui obrigado a voltar a farmar de novo Na sala do tempo Eu quero ver eles ganharem de mim agora com 1 milhão de TP Agora eu vou liberar o meu Sayajin no máximo primeiro Aumentar minha resistência E ficar absurdamente forte Quero ver alguém ganhar de mim agora Pronto Gastei todo o TP que eu tinha Mas agora eu estou mais forte do que nunca Deixa eu ver se eu tenho o Super Sayajin 4 liberado já Não Ainda não tenho ele liberado O que me resta agora é juntar pra comprar a Godform Tá Ele não me vende ainda Agora vem androides Pode vir Estou voltando lá com o dobro de poder que eu estava antes Quero ver se eles conseguem acabar comigo agora A sorte é que eu ainda não tenho o Super Sayajin 4 Mas quando ficar a noite eu vou virar o Osário E vou desbloquear o Super Sayajin 4 Vamos ver se agora eles aguentam comigo Pode vir Os dois androides Ih rapaz se bem que eles aguentam até demais Eu tava brincando velho Leva cena não Não vai dar pra mim não galera Eles são muito fortes Até demais pro meu gosto Corre daqui Tá eu vou ter que comer as carnes cru É Não deu Super Sayajin 4 Aí vou eu Alguém tá ali também Recentemente eu tomei uma surra pros androides Depois disso Eu decidi nunca mais levar a surra pra ninguém Então eu ultrapassei meu recorde de farming E consegui essa quantidade secreta de TP E uma coisa mais interessante que aconteceu É só vocês olharem no canto esquerdinho Dá pra ver que agora eu tenho um Sayajin diferente Eu fiquei tanto tempo no servidor Que por algum motivo a gente libertou o Super Sayajin lendário Sim agora eu tenho o Super Sayajin Broly E a gente vai dar um sarrapo naqueles androides E pra começar já tá a noite Então primeiro a gente vai se transformar no Broly Por que que eu tô virando direto o Sayajin lendário? Ah pera aí tem algo errado Agora sim Tô virando o Osário E na teoria Já que eu já evoluí por completo As nossas habilidades Quando eu carregar o nosso G Eu vou virar o Super Sayajin 4 Eu espero que eu seja certo Super Sayajin 1 E agora Super Sayajin 4 Meus parceiros E sério O poder do Super Sayajin 4 É destrutivo Vamos só ver certinho qual que vale mais a pena Eu dou 1750 de dano E defesa dou 1800 com o Super Sayajin 4 Agora vamos comparar com o Super Sayajin 3 lendário normal Ah não muda muita coisa não Mas eu prefiro o Super Sayajin 4 Ele é mais bonito Pronto E pra melhorar eu já sei todas as minhas carnes que eu tinha e não tinha conseguido assar E eu tenho 4 milhões Vocês vão escutar errado Eu tenho absurdamente 4 milhões de TP Só que eu não vou gastar os nossos TPs aqui Porque aqui em cima agora nós temos o Mestre Kaiô É... 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 mas por eu ser do mal eu não consigo comprar nada com ele É... então por enquanto eu vou ter que ficar sem o Super Sayajin God ou o Shinto Superior Então todo o nosso poder eu vou colocar no nosso status Começando pelo MND Maximizei a nossa vida Que eu vou maximizar também E o nosso SPI Que eu também já maximizei Agora tá faltando gastar aqui Eu vou colocar um pouco no nosso voo Na resistência E no voo de novo Porque o voo é importante demais E como eu não posso comprar Semente dos Deuses com o Mestre Kaiô Porque eu sou do mal Eu tô pensando em ficar do bem agora E pra ficar do bem não é difícil Eu só preciso falar com o Mestre Kaiô Porque ele mesmo faz eu voltar pra ser do bem Aí eu posso comprar Aí eu compro o Super Sayajin God E depois volta a ser do mal de novo Já se passou os dois dias E agora eu acho que eu tô do bem Agora sim eu posso aprender as técnicas E é isso aqui que eu quero O Kaioken que custa R$190 só Baratinho, cara Tá, então primeiro eu vou tirar aqui o resistência Porque aí volta os nossos MND E eu posso comprar o nosso Kaioken Eu só não tô achando o Sayajin God Pra falar a verdade Era com isso que eu comprava, não era? Skills Aqui! É com isso Ele vende o Ki Divino E o Ultra Instinto Nossa, compramos dois Tá, hora da verdade Esse é o poder que eu tenho com o Super Sayajin 4 Eu vou me destransformar dele E agora nós vamos usar o Super Sayajin God Vamos ver o quão forte vai ficar a minha força Olha isso É, não mudou muita coisa não Por enquanto o Super Sayajin God é mais forte Só que eu não evoluí ele Então ele pode caber mais forte ainda Eu quero testar agora Batalhando contra os Androids E agora que eu já comprei os dois Eu posso voltar cedo mal Porque eu não tenho problema E pra ser bem sincero Eu acho que os Androids não vão aguentar comigo agora Vamos lá Androids 19 E Androids 20 Kai de Edpo Fight Caraca, tá brincando que eles estão aguentando O meu Super Sayajin God, né mano? Isso aqui é mentira Não é possível isso É mentira, deve ser mentira Quer saber? Eu vou ativar meu Kaioken também Não é possível que eles estão tão fortes nesse nível Ainda bem que o meu voo tá rápido Eu consigo fugir deles Tá, eles estão ali Até eles chegarem Eu vou ativar o nosso Kaioken Kaioken ativo Agora vem Vem, Fioso Boa, ganhamos o do primeiro Entendendo por roupinha dele O outro tá aqui atrás Vamos acabar com ele também Ele apareceu Ai, 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 hein Ai, ai, ai Tá, agora você vem Deixa eu só comer aqui rapidão E vem Vem, Fioso Vou parar não, hein Bati Boa Ganhamos o dele Mas caraca, ele é muito forte, cara Quase que eu perdi Com o Super Sayajin God Como que isso é possível? É... E se eu falar que era uma configuração Que tava fazendo meu poder ficar errado? Porque se eu apertar V agora O nosso poder aumentou absurdamente E não é o máximo Dá pra aumentar mais ainda E mais importante Eu posso aumentar o nosso Super Sayajin God Agora Vou colocar ele no nível máximo Nível 3 Agora a gente pode evoluir Pro Super Sayajin Blue E o Super Sayajin Tinka Meu parceiro Olha o poder disso Vamos ver quem é mais forte Esse é o dano que o Tinka dá Por que o Tinka tá mais fraco? Uai Olha lá Esse é o Super Sayajin Blue Esse é o poder dele 6 mil Evoluindo pro Tinka O Tinka tá errado Tá bugado com a configuração do Tinka Agora eu vou comparar Com o poder do Super Sayajin 4 Qual dos dois será que é o mais forte? E com certeza é o Super Sayajin Blue E pra eu conseguir ficar mais forte ainda Eu vou evoluir o nosso Kaioken Vamos colocar o nosso Kaioken No nível máximo Pronto Kaioken maximizado Agora juntando O nosso Super Sayajin Blue Com o nosso querido Kaioken Em 100 vezes Como dá pra ver ali Essa é a nossa força total Eu tenho 10 mil de dano 10 mil de defesa E 11 mil de vida Eu vou gastar um pouquinho do meu TP Em vida também Porque ela tá descendo muito rápido Graças ao Kaioken E vamos testar como tá a nossa força em batalha O Android 20 fugiu Ele disse algo sobre Android 17 e 18 Ele disse que eles eram bem mais fortes que eles Agora temos que vir aqui Na história A gente vem aqui treinar E é por isso que a missão Manda vir pra cá De acordo com o Kamisama Os androids estão no bioma de planície E com a velocidade Que o meu volta agora Vai ser bem melhor Da gente conseguir batalhar com eles Parece que os androids Foram ativados E um deles quer lutar Ah, tô bem então Android 18 Fraquinha O que é isso? Não parece ser um androide Mas é muito forte É o céu, meu parceiro Mas também é fraco Céu disse que ele vai parar de lutar Até você se tornar mais forte Onde estão os outros androides? Eu tenho que ir pra esse bioma daqui Deirdstone E agora derrotar os dois androides Boa O 16 e o 17 Parece que Céu finalmente conseguiu absorver o 17 Bom, isso não parece nada bom Agora a gente briga com o céu Um pouquinho mais forte Mas não o suficiente Cara, e a aura? Do Super Saiyan Blue Que o Kaioken é muito linda Eu só posso gastar esses TP aqui Eu tô esquecendo de gastar eles Vou aumentar o nosso Kisense O nosso pull e o nosso voo também Atinge o nível acima de Super Saiyajin Para combater Céu com o poder máximo Eu vou ter que me destransformar Brincadeira, hein? Agora eu vou ter que virar o Super Saiyajin 2 Não vou fazer o que Céu quer Ele morrerá pelas minhas mãos Agora eu posso voltar pra minha forma do Blue E eu nem vou usar o Kaioken por enquanto Agora são os Céus Juniors Eles são bem fraquinhos pra falar a verdade A gente ganha deles tranquilinho agora Com esse poder novo Lute contra o Céu ao máximo E salve a Terra Pode vir, Céu Cai dentro Vamos ver se você é forte mesmo Do jeito que eu achava Ih, fraquinho E com isso nós encerramos a saga dos androides E entramos na saga Boo Mestre Caiu avisou sobre um problema urgente Ele disse que o feiticeiro maligno Mabdi Está tentando reviver a maior ameaça Que o universo jamais viu Majin Boo Empeça o encontre Na sua nave do bioma de planície Aproveitando que eu tô aqui Eu vou pegar a marca Majin de novo Quem é você? Acha que pode me parar? Haha, boa piada E vamos pegar a marca Majin Para ficar mais forte ainda do que a gente tava O Majin Boo deve ser bem mais forte Do que o Céu Isso é óbvio Só que com o poder que a gente tá agora Eu acho que talvez isso não seja um grande problema Pui Pui está aqui para lutar com você Acabe com ele Ih, tu é fraquinho, cara Mabdi libertou seu monstro Yacon Não deixe chegar perto de você Yacon, fraquinho Mabdi enviou seu braço direito Daburá Para lutar com você O Daburá é forte Mas nem tanto Daburá usou sua batalha Para absorver sua energia para Majin Boo Foi suficiente para revivê-lo E agora ele não é o que você esperava Essa criatura é realmente Majin Boo? É uma bolota gorda e rosa Espere Ele matou o Daburá E o transformou em chocolate É óbvio Que é mais forte que você pensou Caraca, a gente vai brigar com o Majin Boo, cara Que que é isso? Majin Boo ele é forte É, tá bom Pelo menos eu achei que ele era forte E agora nós vamos ter que evoluir Para o Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 1, 2 e 3 Agora eu vou voltar pro Blue Hehehe Majin Boo lhe venceu Ele não conseguiu matar você Você precisa encontrá-lo rapidamente E pará-lo Você vai precisar de mais poder Ixi, nem vou precisar do meu Kaioken, cara Eu ganho do Majin Boo Só com o meu Super Saiyajin Blue Que eu tô aqui agora Falou, Fedoretto E agora o Majin Boo, ele já matou o Babidi Agora ele começou a ficar bem mais forte Tá mais perigoso Ó não, o Majin Boo absorveu o Gotenks e Piccolo Vamos acabar com ele O bicho tá ficando forte, cara Isso não é muito legal não Espere, a fusão de Gotenks acabou E o Boo ficou muito mais fraco Essa é a chance Vamos acabar com ele Que ele absorveu o Piccolo agora Se bem que o Piccolo nem é tão forte Mas a gente conseguiu ganhar dele Ainda bem Gohan desbloqueou o novo nível de poder Mas conseguiu ser pego pela absorção de Boo Alguma esperança de derrotar o inimigo tão poderoso? Agora a gente vai brigar com o Majin Boo Depois que ele absorveu o Gohan Que tava muito forte Mas não aguentou contra a gente É, ele tá fraquinho pra falar a verdade Pocoa e Vegeta foram absorvidos Enquanto estavam fundidos Mas não conseguiram salvar todos os absorvidos Não, espere O poder de Boo não está caindo Tanto quanto o esperado E ele já virou Kid Boo Que já é bem mais forte Do que a gente tava vendo antes Eu acho que já já Vou ter que começar a usar o Kaioken Pra falar a verdade Porque a saga do Kid Boo não é brincadeira não Vamos ativar o Kaioken No máximo do máximo Vou colocar o Kaioken em 100 vezes E pra finalizar a saga do Boo A gente finalmente acabou com ele E entramos na saga do Deus da Destruição Bills Agora o negócio vai ficar tenso Oh não, eu tenho umas notícias O Deus da Destruição Bills acordou E ele planeja ir para a Terra Isso pode ser um grande problema Certifique-se de não pertubá-lo É, só não funcionou muito Mas a gente tentou não pertubar ele Se bem que o Bills agora ele não é tão forte Bom, na briga pelo menos contra o Goku Graças a Shenlong Agora sabemos o segredo De se tornar um deus Super Saiyajin Eu já tô na forma de Super Saiyajin God Mas eu tenho que virar Pro modo história continuar Então vamos virar aqui Super Saiyajin God Tente me divertir com seus novos poderes Ah, Bills Você tá brincando demais comigo, cara Vou acabar com ele só usando Super Saiyajin God Não vou nem evoluir pro Super Saiyajin Blue É, acho que não foi uma boa escolha não Mas a gente ganhou dele É, vou parar de brincar E vou evoluir pro Super Saiyajin Blue logo E usar o Kaioken também Porque o Bills, né Não vai brincar não O Bills é forte demais, cara A gente tá falando de o deus da destruição O cara é muito absurdo de forte Bills atormeceu Então por enquanto Não teremos que nos preocupar Com a destruição da terra Mas isso significa Que ainda não é completamente seguro E agora a gente começa a treinar com o Whis Pra gente aprender muita coisa com ele O que é isso? Porque Frieza está de volta à terra E isso deve ser obra Nas esferas do dragão Ah é, agora os soldados do Frieza Atacam a terra de novo Só que eles estão bem mais fracos Pra falar a verdade, né Olha só Então acabou cada um deles com um hit só E pronto Soldados do Frieza Já era Este não parece ser fraco Shisami É fraquinho sim Dois tapas só Tagou matou o Shisami Mas agora o capitão Gnil levou o seu corpo Ih, de novo esse cara, véi Já foi Frieza deve ser o único que sobrou Mas ele é muito mais forte Do que a última vez Agora a gente vai brigar com o Frieza Da forma Gord O Frieza dourado Mas se bem que ele não transforma agora, né Ele se transforma depois Então a gente tem tempo ainda Agora sim A gente vai brigar Com o Frieza dourado Que ó Tá me tirando um dano legal já, viu É bom eu começar a me preocupar Eu não tô gastando o tempo que eu tenho Porque eu não tô precisando Mas eu tô vendo que o Frieza começou a tirar um dano legal de mim E finalmente encerramos a saga do Frieza E agora nós entramos no torneio da saga do Dragon Block Super O torneio entra no universo 6 e 7 Pra começar a gente tem que brigar com o Botamo Que por sinal é fraco E agora o Frost que se parece bem com o Frieza Que também é muito fraco Um grande homem de metal Ele parece uma ameaça maior que o Frost Ixi, esse aqui Ele só esquenta Mas não é muito forte não É fraquinho pra falar a verdade Já ganhamos dele na batalha também Então eu fiquei fazendo a saga do universo 6 E conseguimos encerrar a saga do universo 6 e 7 Que foi bem fácil agora E nós entramos na saga da cópia do Vegeta Que é quando o Monaca chega pedindo ajuda O Monaca é forte querendo ou não Na verdade o Monaca não chega aqui pedindo ajuda O Monaca é o Bills Agora que eu lembrei Agora a gente briga com a cópia do Vegeta Que é praticamente mais forte que o Vegeta Ele chegou ao limite E por fim A gente finaliza a cópia do Vegeta Com o Super Saiyan Blue E pelo visto também não é muito pára pra gente não A gente ganha a tela tranquila Mesmo sendo Vegeta E agora entramos na saga do Tracks do futuro O portal se abriu E Black passou por ele Quem é ele? Ele se parece com o Goku Já começa a nossa primeira briga com o Goku Black Cara, daquele jeitão Vem Black Goku Black foi forçado a voltar para o futuro Mas destruiu a máquina do tempo O Supremo Aprendiz de Kai Do décimo universo Tem uma aura muito familiar a este Black Ah Puma conseguiu consertar a máquina do tempo Então agora você tem uma segunda chance de derrotá-lo E tudo isso tá passando dentro da saga do Goku Black A gente tá acabando com eles muito fácil Não tá dando nem trabalho pra falar a verdade Então eu fiquei fazendo a saga do Tracks do futuro E eu tô em uma das últimas missões agora Que é conseguir acabar com o Hit Só que isso é um problema Porque o Hit tá bem forte agora, cara Tô ficando com um pouco de medo disso Mas a gente consegue ganhar dele Foi Mas isso foi bem preocupante E agora conseguimos finalizar a saga do Tracks Eu acabei de terminar a saga do Goku Black E isso nos mostra que a próxima saga é a do Torneio do Poder Chegou a hora Zen-O vai começar com um pequeno evento preliminar Encontre o Whis no mirante de Kami para perdir a ele Para teletransportar você para a dimensão do Reino Nulo Essa é a nossa série de Dragon Block C em português E eu tô fazendo uma speedrunner no modo história E agora eu preciso falar com o nosso querido Whis Ó meu, que sujeito zangado Você se importaria de não me incomodar? Claro E chegamos aqui no lugar onde acontece o famoso e incrível Torneio do Poder Opa, e é o Whis Basil do trio do perigo é seu primeiro oponente Tá Bom saber disso Então eu vou virar aqui o Super Saiyajin Blue primeiro Porque o Basil e o trio dele é muito forte Vou usar o Blue com o Kaioken Porque eles não é pra brincar não Os bichos são fortes até demais E com os TPs que eu tenho Eu vou evoluir um pouquinho a nossa vida A nossa defesa A nossa força E o nosso SPI Assim a gente não tem problema nenhum na hora da batalha Começando então com o nosso querido Basil Tá, o bicho é forte É bom a gente tomar cuidado Porque ele é muito forte e rápido Ele consegue salvar de mim muito fácil Boa, ganhamos dele Mas ele me tirou um dano muito alto Quando isso acontece É um perigo Então é bom eu tomar cuidado E eu quero usar um ataque de Ki Então eu vou criar meu próprio ataque de Ki com eles Vou usar a esfera Com um dano absoluto Efeito Então eu vou colocar um efeito E vai ser a esfera grande Esse vai ser o nosso primeiro ataque de Ki E tá carregando Olha só que da hora galera Esse ataque que eu tô usando Ele pode destruir o jogo por completo Porque ele é muito forte Dá muito dano Eu quero acertar ele em algum oponente depois Pra gente testar Lavander Do trio do perigo Esse é o segundo oponente Ah, é o irmão deles Ela só que me faltava Agora eu vou ter que acabar com todos os três É brincadeira Bergamo do trio do perigo É seu oponente final É, o Bergamo é o último E o mais forte deles Pra falar a verdade, né? Tem que tomar cuidado Porque ele me tira 2k de dano A cada vez que ele rele em mim Isso é ruim Muito ruim Eu não tô ficando tão forte Como eu tava antes Isso é preocupante Eu preciso de mais TP, cara Topo O lutador do universo 11 Desafiou você para uma luta Ai, ai, ai Brigar com o Topo É perigosíssimo Isso porque ele tá fraco ainda Quando ele ficar forte, ferrou Ai, Topo Isso eu entrei em você Ganhamos Mas por enquanto só Zanhou Terminou E a arena do torneio do poder Está sendo testada Para ver se Pode suportar o poder Dos próximos lutadores Retorne à terra com isso Para treinar com os outros Ah, é Isso aqui era só uma preliminar Agora eu posso voltar Tranquilo pra terra Que bom, né? Porque eu não vou aguentar A brigar com eles Tudo sozinho, não Vamos voltar pra terra Gohan perguntou Se você poderia lutar Contra ele Com toda a sua força Para testar seus limites atuais Ixi O Gohan quer batalhar contra mim? Tem certeza, Gohan? Acho que não aguenta muito não, hein? Pra ser bem sincero Eu acho que o Gohan Está fraco agora Mas vamos ver Como é que está o poder dele Vamos lá então Batalhar contra o Gohan Ixi Está fraco ou não, tá? Está forte até demais Para o meu gosto Está vendo? Nunca desacredite do Gohan Ele pode surpreender vocês Com um dano muito alto Vamos ganhar dele aqui Agora na batalha Bom, se eu conseguir, né? Que o bicho está me dando sacode Sacode lá, Gohan Peuso Caraca, ele está muito forte, cara Eu vou ter que ativar meu Kaioken O Gohan está acabando comigo Pronto, o Kaioken ativo Agora você vem, Gohan Pode vir Pronto Quando ativeu o Kaioken Já era Ele não teve chance Mas foi bom Foi bom para eu saber Que eu não estou tão forte assim Para brigar contra os outros oponentes Os outros oponentes vão acabar comigo E como eu não posso pegar Semente dos dedos Por eu ser do mal Eu meio que estou lascado Então antes de eu começar O torneio do poder Eu acho que eu vou farmar um pouquinho Eu fiz uma farm Que funciona melhor ainda Do que a sombra Colocou seu Q em 5%, Petro? Sim Agora a gente fica se batendo É literalmente isso Só fica me batendo Tá Gente, vai vir daqui um tempinho O resultado de TP Que a gente vai estar ganhando com isso Tá, acho que tá bom, Petrinho Consegui uma quantidade bacana Já vou gastar tudo aqui Para upar toda a minha defesa Preciso muito de defesa e de força Eu também E agora eu acho que eu estou preparado Para continuar fazendo modo história E Petrinho Já já nossa batalha final Espero que você esteja forte E não fraco Tá bom Eu vou ficar me preparando aqui Cara, o ruim de ficar batalhando Por muito tempo Na sala do tempo É isso O nosso cabelo fica branco A gente fica velho E isso é ruim Porque quando a gente vai ficando velho A gente vai ficando fraco E acaba que o nosso poder abaixa Mas antes de eu voltar a conversar com o Whis Para continuar as missões Eu vou voltar a ser o Super Saiyan Blue Porque não dá para voltar Sem estar transformado Eu vou perder Então primeiro vamos virar o Super Saiyan Blue Colocar o nosso Ki em 100% E por último Ativar o nosso querido Kaioken 100 vezes Agora eu acho que eu estou preparado Para brigar com a Tua do mundo É, na verdade a gente tem que voltar para a Terra Tem que continuar a missão do Gohan Eu esqueci que o Gohan Estava brigando comigo ainda Desculpa Gohan Esqueci de você totalmente, cara Depois do treinamento que eu tive com o Pietrinho Eu acho que agora eu estou bem mais forte Talvez dê para a gente ganhar de todo mundo agora Kurilin está ficando mais confiante em sua habilidade Então ele pediu para você lutar um pouco com ele também Tá bom Kurilin Vamos lá Já que você está forte A gente briga, cara É, mas se bem que o Kurilin Você... É o Kurilin, né cara? É o Kurilin Mas ele não está fraco não, tá? Ele me tirou um dano muito alto Eu tinha 15 mil de vida Eu estou com 9 agora A Arena e os universos Estão prontos para o torneio Vá para o Whis novamente Para que ele possa até transportar você Para o torneio do poder E eu já posso conversar com você E ir para o torneio Chegou a hora da gente ficar forte Eu estou com muito medo Mas eu quero vencer esse torneio de todas as formas O Danger Trio ainda não superou sua derrota Então eles rapidamente pegam você de surpresa Para uma batalha final Ah, então os três agora querem brigar comigo É, voltei um pouquinho mais forte Então não tenho boa notícia para vocês, tá? Para falar a verdade Acho que eu nem vou precisar comer para ganhar deles Já ganhei dos dois Está faltando só do último aqui Ele errou o ataque de Ki Agora a gente acaba com eles E olha lá Nem precisei comer Mas eles estão fortes, tá? Bem fortes mesmo Caulifla Uma Saiyajin do sexto do universo Se interessou pelo seu poder Então decidiu contratá-lo com sua irmã Kayle Ah, elas querem brigar comigo Nossa, o complicado é quando elas usarem a fusão Aí ferrou Tá, mas a gente conseguiu ganhar delas Bom, pelo menos por enquanto Meu medo é depois Quando elas ficarem mais fortes ainda Caulifla Mostrou seu verdadeiro poder O Super Saiyajin E agora a gente vai ter que brigar contra ela sozinho Ela é forte Mas sem a irmã dela Por enquanto ela é muito fraca E a gente está dando 16 mil de dano Cara, a gente está muito forte Isso é muita força Kayle de repente revelou o grande poder Depois de ver sua irmã perdendo Nossa, meu medo é ela, tá? Olha o dano que essa menina dá na gente, cara Ela me lembra muito o Super Saiyajin Broly O Super Saiyajin Broly é muito forte Mas a gente conseguiu ganhar Foi por pouco, mas a gente conseguiu Mesmo ela sendo forte demais Brienne tentou acabar com você com o ataque furtivo que errou Brienne não é do universo do amor lá? É, eu acho que é do universo do amor Mas a Brienne, infelizmente, é fraca O universo que eu tenho mais medo É o universo delas mesmo Do Frost, da Kayle, da Caulifla e do Hit O primeiro lutador do universo 11 que você deve enfrentar É Dispo Nossa, o Dispo é o mais rápido de todos os universos Esse bichano é muito roubado de forte Eu tenho até medo de brigar contra ele Mas por enquanto tá indo tudo tranquilo Até agora, a gente tá conseguindo ganhar de todo o universo 11 É, até porque a gente brigou só com o primeiro Eu acho que agora o Topo deve aparecer Topo salta para levá-lo para salvar o poder de Jiren para o final Dito e feito, só fui eu falar do Topo e ele veio e apareceu Vamos tomar cuidado, vamos comer aqui um pouquinho Me acertou o ataque de Ki, né safado? Fica tranquilo que eu também tenho um preparado pra você aqui Vamos usar o ataque de Ki nele, galera Ele vai me acertar, mas eu vou acertar o ataque de Ki nele Toma! E errei o ataque de Ki Tá, eu tenho que acertar nele Eu vou deixar carregar só um pouquinho Quando ele teleportar pra gente, eu vou usar o ataque de Ki nele E toma! Nossa, acertei cheio na cara dele Toma cuidado pro Topo, porque o Topo ele é perigoso demais Então véi, Topo, deixa eu acabar com você logo Antes que você vire uma ameaça pra gente Foi, ganhamos no Topo E o bichano tá muito forte, cara A gente não consegue nem se quer correr dele Que ele teleporta pra perto, isso é um perigo Jiren vê que você tem um grande poder Então ele sabe que deve ser o único a enfrentá-lo Para vencer Então véi então, Jiren Tu é forte, mas não é dois não, cara Tu é forte, mas eu vou ganhar de você É, calmou, calmou, calmou Galera, eu tava brincando, Jiren Leva sério não, qual foi? Ele tá levando muito a sério, cara Você é muito sério do meu gosto Ganhando É, começou a complicar as coisas Eu vou deixar a carne aqui no meu segundo inventário E a mão vazia Porque o Jiren e o Topo estão ficando muito fortes Isso é preocupante Caulifla e Kale usaram Potaras para se fundir E elas estão de volta para a outra rodada Ah, e agora elas estão com a fusão Porque elas usaram os brincos Potara Pra usar a fusão Então elas estão absurdamente fortes, cara Isso é perigosíssimo pra gente É só ficar afastando e bater nela Assim a gente ganha tranquilo Mas de perto não dá não De perto a gente sofre, tá? Ai, muito Kefla revela seu verdadeiro poder A Kefla é a fusão das duas Imagina a fusão das duas com o Super Saiyajin É brincadeira Nossa, ela é muito forte Ferrou Vou ter que ficar desviando e depois atacar elas Porque X-U não dá É muito dano que elas dão Ainda bem que eu tenho meu voo Se não tava lascado contra elas, tá? E o pior Que eu tenho que economizar a carne Porque minha carne tá no final já Vamos afastar um pouquinho daqui Que elas estão vindo Tá, vem, cai dentro Toma Toma, 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 toma Deixa eu correr aqui agora Que a vida dela tá no final já Vamos voltar a acertar mais alguns ataques E derrotamos Nossa senhora Isso aqui foi realmente por muito pouco Eu gastei muita carne só nessa batalha Imagina nas próximas Mas tudo bem Topo foi levado ao limite E desistiu da justiça Para sobreviver no torneio E agora a gente vai brigar Com o deus Na destruição topo Nessa parte aqui O topo ele tá com o poder De um deus Na destruição, cara Pra vocês verem o quão forte o topo tá aqui agora Não é pra brincar, tá? O bicho tá muito forte mesmo Então a gente tem que tomar cuidado com ele Principalmente com o ataque de ki dele Vem topo, um, dois, três, tapinha e corre Eles viram o ataque de ki dele Que ele vai atacar agora Se me acertar aquele ataque de ki Ferrou Cara, ele não tá usando o ataque de ki É pra sominha Tá, vamos deixar ele teleportar não Vamos atacar nele Correr Ferrou Ele tá muito forte Vem topo, vem topo Cai dentro Vamos ver se é forte Tudo isso aí mesmo Tá, ele é tudo isso aí mesmo Minha vida cerou Nossa, eu tô com 27 carnes só Eu acho que eu não vou conseguir ganhar dele Vamos ver os ataques de ki Que ele tá acertando em mim Agora bora voltar à batalha A vida dele tá quase no final já Mas os três tapas a gente ganha Beleza? Então vem topo, vem Cai dentro Boa Nossa senhora O topo tá muito forte, cara E eu tenho só 20 carnes Eu não sei se eu vou aguentar o suficiente Pra ganhar o resto do modo história O fim do torneio está próximo E Jiren continua forte Ele precisa ser retirado Agora a gente vai brigar com o Jiren Na forma final dele A forma mais forte do Jiren Não é verdade? Não é a forma final ainda Essa aqui é antes da forma final Ferrou Se nessa forma a gente não tá aguentando Imagina na forma final dele A gente tá lascado agora Mas eu confio que a gente consegue ganhar Vamos afastar um pouquinho Comer pra recuperar nossa vida Vamos desviar dos ataques dele E ele sumiu Aí é brincadeira, hein Tá, cara Eu não posso sair muito de perto dele Porque senão ele desespauna Tá, quando eu tiver com pouquinha vida A gente corre E depois volta pra brigar contra ele Vem, Jiren Vem, vem, vem Cai dentro Essa foi por muito pouco Minha vida zerou Eu tô com 10 carnes Mas a vida do Jiren tá no final 7 carnes Vai ser suficiente só 3 mil de vida E eu acho que a gente ganhou dele Nem sei o que aconteceu Só sei que sobrou só 3 carnes Pra eu tá usando contra o Jiren E completamos a missão Com a ajuda de topo O Jiren conseguiu liberar O seu verdadeiro poder E agora A gente vai ter que brigar Contra o Jiren Na sua forma No ápice Dos mais fortes de todos E eu tenho apenas 3 carnes É, com certeza Não dá pra brigar com ele assim agora Então eu vou ter que farmar Um pouquinho de carne Não aqui na terra E sim, e na Mech Eu vou ter que farmar muito rápido E já assar todas as carnes Sobrou apenas 2 de carvão Mas foi o suficiente Pra conseguir muita carne E agora Eu tô pronto Isso Jiren Chegou sua hora Eu vou acabar contigo Usando só esse poder que eu tenho E vamos lá Acabar com o Jiren Na sua forma mais forte de todas Eu vou ter que bater E comer É assim que a gente vai ganhar dele Porque o bichão Tá muito forte, cara Tá impossível de bater nele De frente Se eu ficar um pouquinho perto Pode ser certeza que eu perco Então vem Toma o tapão e foge Tá, pelo menos a vida dele Tá chegando na metade Isso é um bom sinal A gente tá conseguindo bater nele Pelo menos Vamos só encher nossa vida Ataque de que dele E vem Jiren Porque você vai ser Finalizado Olha a altura que eu tive que subir Pra conseguir ganhar do Jiren O negócio foi feio Você conseguiu derrotar Todos os oponentes E vencer o torneio Todos os universos Que foram destruídos Durante as batalhas Foram revividos Graças ao seu desejo E com isso Nós finalizamos O modo história Do Dragon Block C Olha, então você já tá virando Super Saiyajin Pra brigar contra mim Então É lógico Você tá muito forte Aham Tá, eu vou te dar aqui Um pouquinho de carne Que sobrou pra mim Pra você usar contra mim Daí, obrigada Porque eu quero que a nossa batalha Seja justa Você vai usar só o Super Saiyajin Eu também vou usar o Super Saiyajin Então Beleza, eu vou sair Porque eu tô muito fraco ainda Você tá fraco? Brinca não Ah, vou usar o Super Saiyajin Esse é o seu Super Saiyajin? É, o Super Saiyajin lendário Do Broly É, não era o Super Saiyajin normal, não? Mas eu, eu só tenho esse Então tá bom Vamos lá, quando você quiser Pode vir com tudo Não esquece de comer as carnes Eu já comi Pra quem não lembra Eu sou do mal E o Petrinha do bem E agora veremos qual dos dois lados é o mais forte Vamos ver então Eu vou deixar você dar o primeiro tapa pra mim Vamos ver se é forte mesmo Então, você tá muito rápido Olha, esse é forte Minha vez Ah, não Você perdeu com um tapa Com um tapa, Alex Você tá muito forte Eu vou ser legal então Dessa vez Eu não vou usar o Super Saiyajin Eu vou usar o God Você vai ser bonzinho Você tá usando o God Tá bom Eu não vou usar o God, não Uso o normal, normal Nem o Super Saiyajin Então eu vou usar o Super Saiyajin 4 Tá bom? Ah, não Ainda não O que você quer então? O 0, 0, 0 Você é Super Saiyajin? Sim Então pronto Agora pode vir com tudo Que eu tô preparado Tá bom Não tô usando transformação, hein Eita, porque você tá no ar Ai, meu Deus Cai dentro Cai dentro Vem cá, vem cá Vem cá Cai dentro? Tô bem Tô bem Quero ver se você é forte mesmo Vem cá Toma, bem na cara Você acha que você vai me derrotar? Vai ser fácil? Não te deu dano isso, não? Não Então, vem, vai Vem a vez Vem a Oh, agora tá conseguindo ficar vivo Pelo menos É lógico pra mim não morrer Desce aqui Vem aqui no chão Vem cá, então Vem cá Vem cá Vem cá O mal venceu Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá